Salve galera, Monterplay Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou tá falando um pouco sobre o evento Carnaval, a segunda parte desse evento porque mudou um pouco as recompensas, a forma que o evento tá. Eu quero agradecer vocês porque o canal já tá quase chegando a 1k de inscritos Galera, isso é uma coisa assim, nossa, sem palavras. Eu não imaginei que o canal iria tão longe assim, não em um curto período igual tá sendo Eu imaginei que o canal ia crescer, mas num tempo assim muito maior do que realmente tá acontecendo, o canal tá crescendo muito rápido e eu só tenho que agradecer vocês. Ô meu, muito obrigado de coração por você estar seguindo o canal, tá assistindo o vídeo, tá comentando nos vídeos, deixando aquele like maroto Ô meu, muito obrigado a todos vocês, já somos quase 1k. Eu espero que venha muito jogo e que eu possa ter a honra de jogar com vocês, meus inscritos Muito obrigado galerinha. E quem ainda não é inscrito no canal, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like Sem mais enrolação, bora jogar. A primeira coisa que eu vou tá fazendo aqui agora é virando Valente 5 Finalmente vou virar Valente 5, nossa Finalmente virei Valente 5 e pra tá virando Cavaleiro 1 Nossa, falta muito pouco, cara Dois mil anos depois E finalmente virei Cavaleiro 1 Cavaleiro 1 Nossa, só isso de recompensa? É, agora tá longe pra tá virando Cavaleiro 2 Bom galera, então vamos lá falar sobre o evento Eu já peguei aqui Cavaleiro 1 Outra coisa que eu tenho que fazer que eu tava esquecendo é que na honra Vou tá virando aqui Primeira Vitória 2 Deixa eu só resgatar esses pontos aqui Pronto, virei Primeira Vitória 2 Nossa, 60 diamante hein Bom, então vamos aqui no evento carnaval Presentes por tempo limitado mudou Se eu carregasse aqui 500 diamante hoje eu ganharia 500 diamante não vinculado 5 sino do vento sagrado E 100 orvalho de rolagem 500 diamante pra tá carregando vale em torno de quase 48 reais 48 reais por essas recompensas aqui não vale muito a pena Se não, em presente de recarga cumulativa Nesse caso aqui eu teria que carregar 60 diamantes diariamente durante 3 dias O primeiro dia eu iria ganhar O primeiro dia eu ganharia baú de runas místicas 3k de essência de runa E 5 espírito de runa Já no segundo dia eu ganharia mapa do tesouro antigo 100 orvalhos de rerolagem E 5 espíritos de runa No terceiro dia ganharia mais 3 baús de runa místico 3.000 3k de essência de runa E 5 espírito de runa E de quebra ganharia o presente de carnaval Que é esse ursinho aqui Tá mais pra natal do que carnaval E realmente é ano novo né Que tá comemorando carnaval ano novo Faz todo sentido Floricultura como que funciona aqui Aqui temos 4 estilos de buquê Cada buquê vai precisar de um determinado diamante Aqui seria 65 diamante vinculado Aqui 65 diamante não vinculado 553 diamante não vinculado 1.365 diamantes não vinculado E tem um limite pra você tá comprando Esse aqui do diamante vinculado O limite é de 60 E aqui tá o limite dos outros E como que funciona Você vai pegar Você vai selecionar o buquê que você quer tá comprando No caso eu vou comprar esse aqui Buquê de desejo Depois que você comprar ele É só clicar em usar aqui Nossa Eu ganhei 5 desejos astral Cara muito pouco Esse desejo astral serve pra tá trocando aqui na loja de credital Mas logo eu chego ali Uma montaria que veio com esse evento É o molim Que é essa montaria aqui Que é um urso muito doidão Os atributos dessa montaria É taxa de acerto Mais 1% Atributos de coleta PV mais 40 Defesa física Mais 16 E defesa mágica Mais 16 E é uma montaria bastante interessante Né cara Loja de gratidão Aqui na loja de gratidão Você vai conseguir tá comprando Aqui com essa moedinha aqui Que é uma estrelinha Que é o desejo astral Olhando aqui na loja de credidão Consegue tá comprando Essa skin Que eu achei muito bonita Olha isso Caraca Tem outras coisas aqui também Que são interessantes Vamos dar uma olhadinha aqui de novo Pra tá comprando Esse 60 aqui Você vai gastar 3.900 diamante Sinceramente A skin é bonita Se você tiver muito diamante E quiser essa skin Vale a pena Porque é difícil ela aparecer de novo Mas é muito diamante Pra tá comprando uma skin Esse baú aqui Que é a seleção de montaria Vem 3 montarias Que você pode tá escolhendo Uma delas Que é a montaria arco-íris Taxa de esquiva Mais 2% PV Mais 1% Atributos de coleta PV Mais 1k Caraca Defesa física Mais 35% Defesa mágica Mais 35% Nossa cara Temos aqui O cavalo Que é o fogo infernal Cara Essa montaria É muito doida Atributos de instalação Taxa de esquiva Mais 1% Taxa de resistência Crítico Mais 3% Atributos de coleta Defesa física Mais 20% Defesa mágica Mais 20% E a última montaria É o miau Guarda noturno Que é esse gatinho fofo Que transforma Nessa pantera Doida aqui Atributos de instalação Taxa de acerto Mais 1% Taque Mais 1% Atributos de coleta PV Mais 1k E 200% Defesa física Mais 40% E defesa mágica Mais 40% Cara E é uma montaria Muito linda O que compensa Você tá comprando aqui Depende do que Você vai focar E se você Vai focar Nesse evento Se você quiser Uma skin Tem como Tá focando Aqui Essa skin É muito bonitinha E você consegue Comprar ela Com diamante Vinculado 3.900 Diamante Vinculado E você ganha Essa moeda Essa moeda Essa estrelinha Aqui É só dessa forma Aqui na floricultura Não tem outra forma Pra você tá conseguindo Essa moeda Galera Um fato interessante Que no buquê Tem a chance De você tá conseguindo Uma montaria Molin Que é a nova montaria Armadura de dracônico Que é aquela armadura Nova Que tá no evento Seda escarlate Que é uma seda Que você faz o melhor Manto do jogo Você precisa juntar 5 E sino do vento E sino do vento sagrado E se você Comprar 10 Ao mesmo tempo Você tem Um desconto Aqui 8.5 De desconto Vamos ver Como que funciona Isso Eu não consegui Meu desconto Por Olha Eu ganhei Um sino Sagrado Bom galera Eu gastei Meu diamante Vinculado Aqui Eu comprei 42 buquês E consegui Aqui um total De 291 Pontos Que já é o suficiente Pra tá comprando A armadura De dracônico Cara Eu tava juntando Diamante Pros pets UR Mas eu acho Essa armadura Aqui muito doida E sinceramente Eu não resisti Então Vou comprar ela Aqui Olha Ainda sobrou Pra mim 41 Dá pra comprar Um penteado Ainda Vou equipar Ela aqui Caraca Que top E tá E tá Aqui A minha Personagem Com visual Novo Cara Muito top Essa armadura Mano Olha isso Gastei Muito diamante Pra conseguir Gastei Vou ter que recuperar As diamante Vou Mas Pelo menos Pelo menos A minha Personagem Agora tá Muito Bonitinha Galera Um fato Interessante Pra tá Falando Pra vocês É que O buquê Nem sempre Vai te dar 5 5 é o menor Que ele pode Te dar Geralmente Eu fui Abrindo Aqui Ele vai Dando Na faixa De 5 8 9 Não passou De 9 Também E sempre Vai ser Nessa Faixa Cara Minha Personagem Tá muito Top Agora Mano Olha Ainda Vou conseguir Upar Aqui Ah Não vou Porque tem Que comprar Com diamante Ah Não Vou Ainda Consegui Upar Cara Caraca Nossa Tá Muito Top Agora Bom Galera É isso Eu espero Que esse Vídeo Possa Ter ajudado Vocês Ter tirado Algumas Dúvidas Sobre Esse Evento Se Compensa Ou Não Tá Comprando A Skin Isso É Com Vocês Eu Mostrei Como É Que Funciona Essa Mecânica Desse Evento Pra Vocês Eu Comprei Porque Eu Achei Uma Skin Extremamente Linda Que I Combinar Muito Com A Minha Personagem Então Eu Resolvi Tá Comprando É Aconselhável Fazer Isso Teoricamente Não Porque Esse Diamante Eu Poderia Tá Gastando Com Os Pets UR Que Vai Vim Mais Futuramente Porém Como Eu Tenho Um Pouquinho De Gold Make Esse Diamante Que Eu Gastei Agora Eu Vou Conseguir Recuperar Com Meu Gold Então Vai Ficar Make Elas Por Elas Mas Não É Muito Aconselhável Tá Fazendo Isso Porém Galera É Isso Esse Vídeo Merece Sua Curtida E Merece Sua Inscrição Aqui No Canal Então Desce Embaixo Se Inscreva No Canal Ativa O Sininho E Já Vai Deixando Aquele Like Um Forte Abraço E Até A Próxima Que Minha Personagem Ficou Bonita Ela Ficou Viu Caraca Everyday Jap 하는 Vamos A B 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 C B